E agora eu quero chamar a sua atenção porque eu vou apresentar mais um grande empreendimento da Credilar, este em São Vicente, que faz parte da linha Casa Verde e Amarela, com financiamento até 253 mil reais. O empreendimento tem dois dormitórios, sacada, vaga de garagem, lazer completo e a escritura é completamente gratuita. Isso mesmo, estou falando do residencial Benedito Calixto, que tem tudo isso e muito mais. Você sabia que no residencial Benedito Calixto o sinal é a partir de mil reais e que você pode utilizar seu fundo de garantia como entrada ou ainda parcelar direto com a construtora em até 60 vezes? Não sabia? Pois agora você sabe, então não perca tempo e consulte as condições. O apartamento que você sempre sonhou está aqui na Credilar. Periodicamente, nosso programa está aqui apresentando grandes oportunidades de aquisição do seu imóvel próprio. Ligue para 3471-7100, está aqui na sua telinha 3471-7100 e realize o seu sonho da casa própria.